A empresa prestadora do serviço, a Max Stream, emitiu uma nota sobre o ocorrido, tratado como um acidente. Foi um erro humano, foi puro homicídio. A pessoa vai lá, faz um cursinho básico, 8 horas e acha que já sabe descer de rapel ou já sabe pular. Não é assim que funciona. É a polícia civil aqui de Mairinque que está investigando o caso. Apesar do boletim de ocorrência ter sido aberto como morte suspeita, a delegada aqui da cidade abriu um inquérito policial por homicídio culposo, que é aquele onde não há a intenção de matar. O objetivo da polícia é descobrir exatamente o que aconteceu, se houve falha nos equipamentos usados para a prática do bug jump ou se a falha foi de cálculo, se o erro foi humano. A cadeirinha e os elásticos que a vítima usou durante o salto já foram apreendidos pela investigação. A polícia também está usando os vídeos e fotos feitos no local onde tudo aconteceu. Ainda nesta semana, os dois instrutores que estavam no local e o dono da empresa, Max Stream, serão chamados a depor. Em seguida, serão ouvidos os familiares. A pancada foi tão forte que o elástico trabalhou ao contrário. Puxou ele de volta, jogando ele em cima do colchão. Só que quando eu cheguei lá embaixo, ele não estava com cadeirinha e não estava nem com a tornozeleira mais. Ele estava esticado lá e aparentemente já estava entrando em óbito. O irmão do serralheiro ressaltou outro fato grave. Além dos dois instrutores, não havia nenhuma equipe de apoio para atuar em casos de acidentes. Os primeiros socorros foram feitos por dois praticantes que também iriam saltar do bug jump. Não eram nem médicos, socorristas, nada, que estavam lá. Eram pessoas que iriam saltar também, depois do termom, e que ajudaram ali no socorro. Porque só tinham dois instrutores ali naquele momento. Isso, foi isso mesmo. Tinha dois instrutores na hora. Esses dois que estavam juntos lá, eles eram do exército, ou um era amigo do outro. Eles que deram o primeiro atendimento. Quando é um evento que envolve vidas, ou tem risco de perigo, alguma coisa, sempre tem que ter uma unidade especial para pronto atendimento. Porque você sabe que risco e acidente sempre está apto a acontecer. Então, temos que minimizar essa chance. Tudo isso vai ser investigado. Inclusive, se havia autorização para a prática de esportes radicais numa ponte férrea por onde há circulação de trens. A família espera que todos os culpados sejam responsabilizados pela perda precoce da vida do serralheiro. A gente quer o alicerce para que minha família, meu sobrinho, cresça com dignidade, bem dizer. Porque agora, quem quer o suporte do meu sobrinho é, bem dizer, a minha cunhada. Então, eu quero que eles indenizem que a justiça seja feita. Porque isso não pode acontecer. Se acontecer com o meu irmão, vai acontecer com outra família. E assim vai indo por em diante. 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 Obrigado.